Esse é o segredo que os pescadores não te contam. Os bons pescadores, eles guardam esse segredo e eu vou trazer aqui para você. Qual que é o segredo? Qual que é a manha aí para pegar tucunaré, trairão e até mesmo pirarucu e a maioria dos peixes carnívoros com a massinha? Galera, só funciona desse jeito. Tem muito amigo meu que tenta, fica aí mandando nos directs, mandando nas redes sociais. Jefferson, como é que você pega aí peixe carnívoro, peixe que não é carnívoro, tilápia, carpa húngara, carpa cabeçuda. Você pega tudo quanto é tipo de peixe, o que você põe nessa massinha que ninguém conta o que é. Gente, essa massinha aqui é uma massinha milenar. Os chineses já usavam isso na China para pegar, né? E não é aquele hormônio, nada da ketrem não. Pode esquecer, não é nada disso. Eu vou mostrar para você como é que faz. Vem comigo aqui. Você vai colocar um pouquinho de água para esquentar em uma panela velha, porque se você pegar as panelas novas, a mulher vai cortar você na pirata. Você vai usar isso aqui, ó. Farinha de mandioca. E eu vou te mostrar qual que é o segredo. Você vai pôr aqui para esquentar primeiro, né? A água vai ferver, depois você joga a farinha de mandioca e faz a massinha. Depois de pronto, bem amassado mesmo com a colher, a massinha vai ficar assim. Você tem que esperar esfriar, né? Porque senão você vai queimar a mão, né? Aí eu vou te mostrar o segredo aqui agora. Sabe o que é isso aqui? Fígado de boi. Você vai pegar ele cru, viu gente? Passado não, ele cru e pôr na massinha, ó. Ó o fígado de boi aí, ó. Você vai pôr na massinha e você vai amassar sua massinha com o fígado de boi. Ele vai soltar essa substância que vai atrair os peixes carnívoros. E aí você esmaga, amassa bem, ó. Amassa bem, amassa bem. E aí você vai estar com a massinha com essa essência do fígado de boi. Gente, não falha um. Não falha um. Você não perde um peixe. Mas gente, isso aqui é o segredo dos pescadores. Então, você põe aqui no comentário. Não vou conversar e nem vou falar desse assunto para ninguém. Vou guardar esse segredo. Então, você deixa aqui no comentário aqui e me fala de qual cidade do Brasil que você está. Porque se você conta isso aqui para alguém, eu vou lá na sua cidade lá, menino. Eu vou lá. Vou lá para pegar essa receita de volta de novo, né? Vamos tomar ela de volta do seco. Você não pode passar isso para frente, não. Você tem que guardar esse segredo aí.